Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, em primeiro lugar, de novo, agradecer muito, tá? Meu canal tá crescendo, quase 1.500 inscritos, tudo bem? Não vou comparar com canais de professores, né? Já que estão há muito tempo, já no YouTube. E é isso, aos pouquinhos. Gente, eu trouxe as questões aqui pra vocês. Umas questões novas de equação do segundo grau, tá? Que também está, que é a equação quadrática, equação do segundo grau, que está no medital, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Que a soma das raízes da equação 4x ao quadrado mais 4x menos 8 igual a zero é igual a... Gente, aqui já tá a resposta, tá? Que eu peguei essa questão da internet. Já tá a resposta, que é menos 1. Mas, como chegar no menos 1? Aqui também já tá a resposta, tá em negrito, mas... Vamos lá. Então, gente. Toda vez que ele te der uma equação do segundo grau, tá? Ele pedir a soma, tá? A soma... Ou o produto das raízes. Existe uma fórmula já, fórmula já, da gente resolver usando essa fórmula matemática. Que é lá da relação de Jirá, tá? Que diz o seguinte. Se eu tenho... Se eu vou somar duas raízes, né? Que numa equação do segundo grau completa, né? Você pode encontrar duas raízes reais e diferentes. Então, a relação, a primeira relação, eu falo o seguinte. Se você somar a primeira raiz, uma raiz que é chamada X1, mais a segunda raiz que a gente chama de X2, isso é a mesma coisa que você pegar o menos B sobre o valor de A, tá? Aí eu vou explicar quem é B e quem é A na equação. E quando você vai... É soma e produto, tá? A relação de Jirá. É... Quando você vai multiplicar duas raízes, o X1 vezes... Essa bolinha é vezes, tá? O X2 é a mesma coisa que você pegar o valor de C e dividir pelo valor. De A. Então, numa equação do segundo grau completa, tá? O A... Vou botar aqui nesse cantinho. O A é sempre aquele númerozinho que vem na frente do termo que tá no expoente 2. Então, o termo que tá... O... A encógnita que tá no expoente 2, né? O número... É o número que está na frente, é o 4. Então, A é igual a 4. O B, gente, é sempre aquele termozinho que tá com o X que não tem expoente 2, que vai regredindo, né? Aqui não tem nada expoente 1. Então, é o mais 4. Sempre pegar o sinal que tá na frente, tá? Mas, quando for positivo, não precisa colocar. E o valor do C... É aquele termozinho que não tem letra grudada nele. É o termo independente, né? Que é o menos 8. Aqui. Então, pra gente calcular o que ele pede na questão, a gente só precisa do A e do B, tá? Mas, vamos supor que ele peça nessa questão a soma e o produto, tá? Vamos fazer as duas pra vocês verem. Vamos resolver primeiro o que ele pede. Ele pede a soma. Então, a gente só vai usar essa daqui, ó. Então, a soma você vai pegar, que é X uma linha, mais X duas linhas, que é a mesma coisa. Ou seja, você vai pegar as duas raízes. Se você fizer a forma de Bhaskara, você vai achar duas raízes e vamos somar, tá? Mas, pra não ficar perdendo tempo com a forma de Bhaskara numa prova de concurso, você usa as relações de Bhaskara, que fala que é menos B sobre o valor de A. Então, a gente já sabe quem é B, né? O B é 4, mas aqui, cuidado, porque a fórmula tem menos. Então, vai ficar menos 4. E o A? O A também é 4, né? O A também é 4. Então, vai ficar 4, ou seja, menos 4 dividido por 4 vai ficar menos 1, né? Então, o nosso gabarito lá que tá em negrito, né? Mas, Deumir, se ele pedisse o produto, se ele pedisse o produto, né? Seria X1, X uma linha, vezes, ele não tá pedindo, tá, gente? Vezes X duas linhas, tá? Então, seria o valor do C, que é o menos 8, tá? Sobre o valor de A, que é o 4. Seria menos 2, tá? Então, duas raizinhas, duas raizinhas, se você somar essas duas, ia dar menos 1. Se você multiplicar, ia dar menos 2, tá bom? Então, é isso. Então, só usar a formulazinha, quem tá acompanhando as aulas, vai anotando aí, ó. Soma e produto das raízes, tá? Só tem que saber quem é A. O A é sempre o número que vem no termo, que tá com o expoente 2. Aí, você vai da direita, da esquerda pra direita. O B é esse carinha aqui, que vem na frente do termo, que não tem X ao quadrado, que é X. E o C é aquele número que não tem letra grudada nele, mas o sinal tem que ir junto, tá, gente? Cuidado, que aqui pode ser menos também. Então, é isso, tá? Vamos pra segunda questão aqui. A segunda questão fala o seguinte, ó. As raízes da equação X mais 2 ao quadrado, isso aqui, gente, é um produto notável, né? É o quadrado da soma, né? É igual a 9. Então, isso daqui, se você desmembrar pra fazer básica, né? Você não precisa fazer básica, tá bom? Então, toda vez aqui, gente, vamos botar uma aqui, ó. Toda vez que tiver alguém com o expoente 2, né? Vamos botar o 2. Tiver um númerozinho do outro lado, tá? Isso aqui, tá? É a maneira da gente ensinar o pro aluno. Isso aqui não é verdade, tá bom? Mas já chega no resultado. Então, quando tiver um número com o expoente 2 e tiver um outro número do outro lado, a gente joga esse 2 pro outro lado como raiz quadrada, tá? Então, vai ficar X é igual a mais ou menos, sempre tem que colocar o mais ou menos, raiz quadrada de 4. Então, X raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, né? Então, conjunto de solução, mais ou menos 2. Então, esse todo aqui, ó, como se fosse o X. Então, eu vou jogar isso aqui, ó. Então, esse... Vou trazer pra cá. X mais 2 ao quadrado é igual a 9. Então, esse X mais 2 é como se fosse o X. Esse 2 vai pro outro lado. Vai ficar X mais 2. Pode tirar o parênteses. E esse 2 vai pro outro lado com mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, vai repetir. O X mais 2 é igual a o quê? Qual a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3. Só que aqui não terminou. Você tem que fazer dois cálculos. O X mais 2 igualar a 3. A mais 3. E o X mais 2 igualar a menos 3. Vamos fazer essas duas continhas. Você vai ter que fazer o X mais 2 igualar a mais 3. Ou somente 3. Quando for positivo, não precisa colocar o sinal. Jogue esse 2 pro outro lado, tá? Vai ficar 3 menos 2. Então, aqui nesse primeiro aqui, X é igual a 1, né? E a outra vai ficar X mais 2. E agora eu faço com menos 3, né? Então, vou jogar esse mais 2 pro outro lado. Vai ficar menos 3 menos 2. Então, se você deve 3, deve 2, você deve 5, né? Então, as raízes procuradas foram 1 e menos 5. Já está marcado o gabarito letra C. Então, gente, são questões já mais práticas, tá? Pra vocês saírem dela sem fazer báscara, tá? Então, é isso. Essa primeira questãozinha aí foi falada já, tá bom? Um abraço pra todos.